Esse vídeo é patrocinado pelo Ozzy Rocket, um portal com mais de 20 cursos de técnica aplicada, onde você encontra tudo o que você precisa para fazer os seus vídeos decolarem. Olha, uma coisa é fato, se você está no mercado de fotografia ou de audiovisual, se diferenciar é essencial, afinal tem bastante gente entrando no mercado, os equipamentos estão cada vez mais acessíveis, apesar do dólar, dos impostos, eles estão muito mais acessíveis do que quando eu comecei, por exemplo. E por fim, saber se diferenciar do mercado todo é necessário. Isso foi o que me ajudou a crescer muito, por exemplo, na área da fotografia. Eu trabalhei como fotógrafo durante 10 anos na minha cidade, lá em Taubaté, fotografando principalmente baladas, festas, festas de casa noturna e tudo mais. E nisso eu segui essa carreira por bastante tempo, 10 anos, até que eu cansei um pouco que fotografar todo final de semana cansa, quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Porém, uma característica que eu sempre tive ali no meu trabalho, como eu estava falando para vocês, é a diferenciação. Tinha muito fotógrafo de festa, de eventos, de casamentos na época, mas a galera ficava muito presa na fotografia apenas. E isso cabe também para você, videomaker, tá? Já pega essa ideia aí. No final das contas eu falei, cara, não, eu não sou igual a todo mundo, na verdade eu nem me sentia fotógrafo, eu me sentia mais como um criativo, alguém que gostava de produzir coisas relacionadas à criatividade. E eu somava sempre algum recurso, alguma coisa, independente daquilo que eu estava fazendo. E uma coisa que sempre deu muito certo, principalmente com o surgimento dos stories, foi fazer pequenos vídeos durante os eventos. Sim, eu chegava na balada, pegava a minha câmera mesmo, gravava diversos vídeos, eu editava no meu computador, utilizando lá, no caso, o Adobe Premiere, exportava e subia para o Instagram da balada que eu estava fotografando. Isso ajudava muito o cliente, né, a balada, porque o pessoal olhava os stories e já falava, caramba, viu, mas está bombando, olha quanta gente bonita que está nesse evento, vou lá. Eu postava isso sempre no começo da noite, chegava lá, fazia tudo isso meia hora. Eu já parei de fotografar eventos e até hoje eu vejo poucas baladas, poucos eventos fazendo isso de fato. Normalmente posta ali no dia seguinte ou uma semana depois, acaba perdendo um pouco o timing da coisa e não é tão funcional ali para aquele evento específico. E eu entendi o porquê que não rola tanto isso. Afinal, ter um computador que vá fazer aquela edição não era para qualquer computador, eu tinha um computador bom para isso, para eu fazer todo aquele processo de edição, adicionar até uns motions. E eu fiquei pensando depois de um tempo até mesmo, qual solução que eu consigo apresentar para os meus seguidores para eles conseguirem fazer edições mais rápidas no próprio computador ali naquela hora do evento mesmo. Ou então, quem sabe, entregar ali no final do dia, às vezes você está fazendo um ensaio fotográfico, você vai descarregar essas imagens, vai fazer essa edição rápida e vai exportar. Tudo isso de uma forma que você faça em menos de 10 minutos. Então, pega essa dica que eu vou te mostrar aqui uma técnica bem fácil para você fazer com um programa chamado Movavi Editor. Movavi é um editor de vídeo que atende principalmente quem está começando no audiovisual e quem precisa de edições bem rápidas pelo computador. Vamos aqui para o computador agora que eu vou te mostrar como que eu faço uma edição de um vídeo bem rápido utilizando o Movavi, que você não vai perder tempo, você só precisa ter as cenas gravadas e uma música aí de sua escolha. Bora lá então! Eu estou aqui agora com o Movavi Video Editor Plus aberto no computador e eu vou mostrar para vocês os passos como é que faz para gerar esse vídeo rápido. Se você está vendo a tela aqui, inclusive, você já viu que temos aqui uma opção chamada vídeo rápido. Você pode clicar nela também, é válida, né? Só que você tem que vir aqui nessa opção importar e tal. Eu prefiro vir aqui, ó, arquivo, criar um vídeo rápido. Isso ele vai abrir para você uma janela aqui para você adicionar arquivos, que são os takes que você gravou. Gente, tem que ser muito rápido isso, tá? Não pode demorar. Ou seja, você já vai separar antes ali os arquivos que você quer editar bem rápido no seu computador para você poder jogar para cá. Eu, por exemplo, tenho aqui uma pasta e eu quero separar alguns takes aleatórios aqui e eu quero fazer uma edição rápida desse momento que a gente teve na nossa imersão secreta que rolou lá em Brasília no final do ano. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui já para o cara. Eu já assisti os takes, então eu sei mais ou menos aqui o que eu posso selecionar que vai dar muito certo no meu vídeo. Então se prepare também para você fazer isso, tá? Eu vou selecionar esse, vou selecionar esse aqui. Pensando, logicamente, que eu vou fazer um vídeo de 30 segundos, né? Eu não quero passar disso. Eu não vou selecionar muitos takes. Então eu vou pegar esses aqui que eu sei que já estão ok, né? Tem aqui que o Maurício aparece, tem esse aqui da luz. Deixa eu ver se tem mais algum aqui legal. Aqui tem um que aparece eu também. Bom, basicamente esses aqui. Acho que esses aqui já estão ok para a gente poder trabalhar. Agora eu pego e arrasto para a tela do Movabe. Ele vai carregar esses arquivos já para fazer aquele proxy inicial que ele faz. Eu comentei com vocês para facilitar a edição. Então, já carregou, é bem rápido. Esses arquivos, inclusive, eles foram gravados, se eu não me engano, em 4K. Então são arquivos bem pesados e ele já conseguiu preparar para mim aqui. Antes aqui, se você quiser adicionar mais vídeos, você tem a opção de adicionar arquivos. Você pode adicionar. E se você quiser ordenar ele, por exemplo, por data, por horário, por nome, é só você ordenar aqui. Você pode deixar aleatório. Caso você queira que essas cenas fiquem aleatórias aqui, não tem problema, tá? O importante aqui é que essas cenas já estejam na sequência que você quer aplicar. Eu vou querer na ordem do nome dos arquivos, porque eu sei aqui que essa sequência de nome é a sequência temporal que a gente gravou lá. Vou clicar aqui em próximo e ele já vem aqui na opção de modelos. Nessa parte de modelos, ele oferece diversos modelos que você pode utilizar nos seus vídeos, com transições mais e bem elaboradas, com fadezinho às vezes, até com um visual, por exemplo, para a sua viagem, para um vídeo de relacionamento que você quer, um vídeo de aniversário. Ele tem vários presets aqui. Tem, por exemplo, aqui de ação. Se eu clicar aqui, ele carrega para mim um preset de ação. Já até tem uma música tocando no fundo aqui. Não vai tocar aqui para vocês, para não atrapalhar o vídeo. Mas, enfim, ele já até adiciona ali uma música, um estilo de edição mais focado para aquilo que você quer. Eu quero uma edição simples, sem transições, sem nada, porque eu preciso que seja uma coisa bem rápida. Não tem muito tempo para ficar mexendo. Então, eu já marquei aqui, sem transições. Em seguida, eu vou escolher a minha música. Eu posso, tanto adicionar uma música aqui no computador, e ele vai fazer em cima da batida da música, inclusive a edição, como também eu posso utilizar a biblioteca do Muvab. Ele tem várias opções bem legais aqui, já automáticas, já inclusas no pacote para você. Eu vou usar, por exemplo, essa Futuro Brilhante. Eu gosto bastante dela. Então, eu vou clicar nela aqui. Posso adicionar mais músicas, inclusive, para fazer um vídeo mais longo. Em seguida, eu venho em Próximo ou Visualização. Aqui, você tem a opção de aplicar um título de abertura e um título final. Eu, particularmente, não gosto de aplicar aqui direto, porque, às vezes, você quer um título grande e tal, não é tão legal. Você tem outras opções dentro do programa. Mas, se é uma coisa rápida, por exemplo, tudo bem. Vamos lá. Pode colocar, por exemplo, aqui, Imersão Secreta. E eu coloco aqui, arroba, oze, audiovisual. Inclusive, sigam a gente no Instagram, tá? O título final, posso colocar aqui, curta e compartilhe. Ele vai aplicar para mim qualquer animação, tá? Isso aqui não é tão legal para você escolher assim. Eu só estou usando para exemplo para vocês. Vocês têm várias opções depois dentro do programa, que, inclusive, você pode comprar utilizando a loja da Movável. Eles têm vários outros tipos de animações lá dentro. A próxima parte aqui, você tem a duração do vídeo. Eu quero que esse vídeo tenha aí uns 30 segundos, né? Que eu marquei. Então, ele vai adaptar os takes para isso. Em seguida, se você tiver vários vídeos em diferentes formatos, por exemplo, gravando na vertical, gravando na horizontal, gravando no quadrado, às vezes, ele pode preencher tanto com barras pretas, sabe? Aquelas barras que ficam em cima e embaixo do vídeo, ou estão na lateral. Pode ajustar o quadro, ou seja, vai fazer a escala para que ele caiba ali na resolução que você aplicar. Ou então, adicionar o cenário, que é um fundo que você pode escolher, que ele vai listar para você aqui. Pode adicionar um novo cenário por aqui também. É uma imagem de fundo que você vai aplicar, tá certo? Em seguida, uma parte muito importante. Balanço de volume. Eu, por exemplo, não quero que tenha o volume dos takes. Nesse caso específico, como uma edição rápida, apesar de eu gostar muito de colocar o som dos takes, né? Que eu coloquei, que eu gravei. Eu prefiro aqui que ele não apareça, porque eu não tenho tempo para ficar verificando se alguém falou alguma besteira, por exemplo. E não pode aparecer no vídeo. Então, eu já abaixo total o volume aqui do próprio vídeo e deixo somente o volume da música, tá certo? Feito isso, tá pronto. Você vai aumentar o volume um pouquinho aqui do lado, tá vendo? Para se tiver zerado, né? Como eu mostrei para vocês, eu já tinha zerado o volume. E vou dar play. Ele já faz até uma animação, tudo pré-definido. Ele já faz os cortes. Olha, eu não mexi em nada mais, tá? Isso aqui é tudo da própria gravação. E tá bem legal, né? Fechou. Encerrou o vídeo. Para mim, está ótimo isso, inclusive. Eu não precisaria nem mexer nesse vídeo aqui. Eu sei que você está curtindo muito o Movav, e eu também. Ele é uma plataforma bem completa, tá? Inclusive, esse programa que você está vendo aqui, ele é o Movav Video Editor. Mas junto com esse programa no Movav Video Suite, você também tem o Movav Screen Recorder, que você pode utilizar para gravações de tela. Isso é muito bom para professores, inclusive. E também o Movav Converter, cara, que eu uso demais. Que ele, além de converter vídeos, eu fiquei sabendo também que ele converte até fotografias. A gente está disponibilizando aqui na descrição desse vídeo, um desconto de 20% para você poder comprar o Movav. Além também do fato de você poder testar ele por 7 dias. E falar se serve para você ou não. E ó, recomendo que você teste sim. Que você faça essa prova, que você teste exatamente isso que eu estou fazendo. Para você ver o quão fácil que é. Demorou? Então, qualquer coisa, clica no link aqui embaixo. Vamos voltar lá para o vídeo. Ó, o próximo passo, eu poderia já utilizar o vídeo dessa forma, tá? Mas só que, por exemplo, ele não está na proporção que eu quero. Porque eu quero postar isso nos stories. Então, não funciona para mim ele na horizontal, do jeito que está aqui, nesse modo paisagem. Ele está 16 por 9, eu preciso dele 9 por 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em continuar no modo manual. Ele vai abrir para mim aqui o Movav Video Editor Plus. Já todo organizado, inclusive aqui com os letterings, né? Que ele adicionou. E aqui, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, fazer vários outros ajustes. Como, por exemplo, eu posso ajustar o tempo do vídeo, do jeito que eu quero. Eu posso adicionar transições aqui, utilizando assistente de transição. Eu posso estabilizar a imagem, por exemplo, ficando com o botão direito do mouse, vindo em ferramentas, estabilização, estabilizar. E eu vou lá e aplico a estabilização. Você pode configurar da maneira que você quer, inclusive. E ele vai estabilizar o take para você. Nesse caso aqui, eu não vou estabilizar nada, mas funciona muito bem a ferramenta, tá? De estabilização. Gosto pra caramba a ferramenta de estabilização deles. Porém, aqui, como eu falei pra vocês, a gente quer mudar a nossa proporção. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse ladinho aqui, tá vendo? Tá 16 por 9. A gente vai mudar para 9 por 16. Aí, você tá vendo, ó, ele ficou com esse fundo preto. Eu não quero que ele apareça. Eu quero esticar tudo. Como é que eu faço? Você vai selecionar todos os takes dele e vai marcar aqui, recortar e girar. Você vai posicionar mais ou menos aqui onde você quer, mas você vai ter que ajustar um a um, tá? Eu vou ajustar aqui e vou marcar aplicar. Ele já ajustou pra mim. E ele vai fazer isso com todos, tá? Daí, só que você tem que assistir e ver se tá ok pra você. Vou zerar o som aqui pra gente não se distrair com a música. Versão audiovisual. Próximo take. Pra mim tá ok. Encaixou legal. Próximo take também focou no Maurício, que era o tema da minha gravação aqui. Outro take. Ok, Maurício de costas, mas esse aqui eu quero que as pessoas apareçam. Ele tá de costas, não é legal. Vamos trazer agora aqui pras nossas alunas. E... Don't play. Olha, bem legal. Apareceu nossos alunas. Logo em seguida, Maurício de novo aparecendo aqui. Quero também, de novo, fazer esse ajuste. Mais uma cena interessante. Não, essa aqui vai permanecer assim, que ele vai mostrar a luz. Curta e compartilhe. Ok. Bom, gente, tem algumas outras considerações a fazer. Por exemplo, esse take aqui do Maurício, eu tô achando ele um pouco escuro. Logicamente, ainda não é legal a gente ficar clareando tanto as coisas, porque pode perder a qualidade. Mas, nesse caso, eu vou fazer sim. Eu venho aqui em ajuste de cor. Venho em modo manual. E eu só venho aqui, ó. E eu aumento o brilho. Os realces. O brilho. E vou aumentar um pouquinho o contraste também. É pra dar mais ou menos um ganho nas nossas imagens, tá? Se você quiser, também pode vir e aplicar um LUT aqui, ó. Que já tem pré-definido. E você dá uma cor ali pro seu vídeo. Isso é bem legal, tá? Pra você poder finalizar, ó. É só pegar e arrastar pros vídeos. E ele já vai ficando com a cor que eu quero. Tudo isso de forma rápida, tá vendo? Tô até estendendo mais o vídeo, mas nem precisaria colocar esses LUTs, que a cor pra mim tava ok. E tem diversos outros efeitos que você pode trabalhar, que a gente até mostrou no último vídeo. Que a gente fez a Movavi. E você pode clicar, inclusive, no card que tá aparecendo aí na tela. Ah, não gostei muito bem desses textos aqui. Quero adicionar novos. Clica aqui no textinho. E tá vendo aqui, ó. Ele tem várias opções de animação que você pode inserir. É só aplicar, arrastar. Colocar o texto que vai ser aplicado. Mudar as configurações da maneira que você quer. E pronto. Gente, não tem segredo. Vocês viram. É bem rápido, tá? O processo aqui já tá feito. Pra mim já tá ok o vídeo. O processo aqui já tá ok. Pra mim já tá pronto o vídeo. Dá um espaço pra poder conferir o de uma última vez. E pronto. Tá pronto o meu vídeo. Fiz o meu CMD. Fiz ali o meu vídeo rápido pra postar nos stories. Como é que eu exporto? Eu venho agora aqui. Ou aqui em cima em exportar. Ou no botãozinho aqui, ó. Exportar. Logo em seguida eu vou definir minha pasta. Que eu vou deixar essa aqui mesmo. Colocar o nome. Por exemplo. Stories. Imersão. A qualidade pode marcar boa. Pode marcar alta. Dependendo do seu sistema. O Android ou o iPhone. Ele pode derrubar um pouco a qualidade. Talvez colocar o boa seja o ideal, tá? Porque se você jogar muito no alto. Ele vai tentar ele diminuir a qualidade. Pode detonar a qualidade do seu vídeo. Que eu vou de boa. Até porque eu preciso que esse vídeo saia rápido. E a exportação seja rápida. Se você não tem um PC muito rápido. Um notebook muito rápido ali. Pode atrasar um pouco ali o seu processo, tá? Então é isso. Terminei. Coloquei boa. Marquei resolução. Tá certo. Duração tá ok. O tamanho do vídeo é esse. Venho aqui em iniciar. Lembrando que ele tá aqui, ó. Marcada a opção MP4, tá? Ou seja. É um formato ideal pra gente poder exportar pras redes sociais. Clico aqui em iniciar. Aguardo. E ele vai fazer todo o processo. Tanto de cálculo de tempo. Quanto de exportação. Ele levou menos de um minuto aqui no meu computador. Pra fazer essa exportação. Pode variar de computador pra computador. Lembrando que eram imagens bem pesadas também, tá? Mas mesmo assim foi muito rápido. Acho que deu pra perceber. E dá totalmente pra você encaixar no seu fluxo de produção. E é isso. Agora você vai subir aí pro seu smartphone. E vai fazer o upload pras suas redes sociais. Meu, que demais, né? Bem simples. Bem fácil. Você já posta ali nos stories. Tá tranquilo. É bem rápido, tá? Qualquer computador aí que você consiga fazer. Já dá pra fazer essa edição. Porque você viu. Ele converte o vídeo. Ele faz um proxy automático no que você importa as cenas. Então não tem dor de cabeça. É pra ser rápido. Não é pra atrasar o seu trabalho. Tá certo? Porém, vamos dizer assim. Que você quer melhorar ainda a sua edição. Que você quer subir ainda o nível dela. Você não quer ficar só no básico. Você quer também fazer coisas mais avançadas. Até mesmo utilizando o Movavi. Então eu recomendo pra você. Fotógrafo, videomaker. Que venha conhecer o portal Ozzy Rocket. O portal Ozzy Rocket é tipo o nosso Netflix de cursos da Ozzy. Nós já temos vários cursos de sucesso aqui na Ozzy. E a gente decidiu reunir todos eles numa única plataforma. Onde você faz uma assinatura. Paga um valor mensal ali. E você pode aí tá conferindo todas essas aulas. Todos esses cursos. Sabe você ter uma ideia? Já passamos mais de 500 aulas. São mais de 24 cursos reunidos. Além também de uma comunidade pra você poder tirar dúvidas. Tem também o Ozzy Boost. Que leva você pra trabalhar em grandes produções. Que a Ozzy tá fazendo parte. E fazer network também. Que é muito bom. Ou seja, só tem benefícios. Tá valendo muito a pena inclusive. Tá gente? Você não acha nada no mercado aí. Que vai oferecer tantos benefícios. Tantos cursos por esse valor. Demorou gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você também quiser saber mais coisas sobre o Movavi. Deixa aqui nos comentários. Pode deixar as perguntas que a gente responde pra vocês. Quem sabe eu grave um novo vídeo pra vocês. Ah, também não esquece de se inscrever no canal da Ozzy. Clicar em gostei. Enfim, tem muito conteúdo bem legal pra vocês. Inclusive deve estar aparecendo umas coisas aqui na tela. Demorou? É isso então. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.